Ela que tá, ela que pá e pum Se afogaram pela hoje, toca a meca em um Tão porno de boss de batom vermelho Maturidade e postura Com uma turbina em cima do turbino Corta o vento em cima na bochura Deixando só nas tranqueiras De pensamento pra frente Não é um pouco interesseira Tá na luta sempre independente Deixa ela passar Aprendeu tocar foquete Hoje ela não tem mais sede Se sujo de vovô Ela tá, minha mandraca Que eu sonhei em pau Deixa ela passar Aprendeu tocar foquete Hoje ela não tem mais sede Se sujo de bumbum Ela tá, minha mandraca Que eu sonhei em pau em pau Ela que tá, ela que pá e pum Se afogaram pela hoje Hoje toca a meca em um Tão porno de boss de batom vermelho Maturidade e postura Com uma turbina em cima do turbino Corta o vento em cima na bochura Deixando só nas tranqueiras De pensamento pra frente De pensamento pra frente Não é um pouco interesseira Tá na luta sempre independente E deixa ela passar Aprendeu tocar foquete Hoje ela não tem mais sede Se sujo de vovô Ela tá, minha mandraca Que eu sonhei em pau Deixa ela passar Aprendeu tocar foquete Hoje ela não tem mais sede Se sujo de vovô Ela tá, minha mandraca Que eu sonhei em pau em pau em pau